É na macumba, ê, é na macumba É na macumba, ê, é na macumba Alô, Jorginho, tu me aguenta que agora vou despachar Tu arrumou pra cabeça, despacha isso pra lá Tu arrumou pra cabeça, despacha isso pra lá É a fubanga macumbeira, ô ô ô ô É a fubanga macumba, pode sair, sarapa É a fubanga macumbeira, hoje é treze, sexta-feira Tu vai ter que trabalhar, é a fubanga macumbeira É a fubanga macumba, pode sair, sarapa É a fubanga macumbeira, hoje é treze, sexta-feira Tu vai ter que trabalhar, vem, não há igual no mundo Nem pior, tentou fazer macumba pra poder ficar melhor Mas não adiantou, e mais feia ficou O eixo saiu correndo, quando o rosto ela virou Que é tudo seu orelhão? O que? Um bicho eu vi, a orelha dos porcos É pequena pra competir, galinha de macumba Sai, sai! Sai fora de suja e munda Tem pereba pela perna e não tem o lado da bunda As unhas todas sujas, não corta mais Diz que serve pra coçar, o que ela nunca usou jamais Cabelo que arrasa, o que o pente não passa Tem barba no seu rosto e o chulé é uma desgraça E quando ela levantou O que? O seu braço cheio de carreira preta Eu encontrei no seu subaco Já chega arrotando, mosquito rodeando Se seca, já pede, imagina ela suando É a Fubanga Macumbeira É a Fubanga Macumbeira Hoje é treze, sexta-feira Tu vai ter que trabalhar É a Fubanga Macumbeira É a Fubanga Macumbeira Vai dizer aí Sarava É a Fubanga Macumbeira Hoje é treze, sexta-feira Tu vai ter que trabalhar Muito magra cabeçuda Sem conceito, seu bapho fede tanto Que preferem o seu peido Não tem creme dental, escova nem pensar Tudo bem, tem um motivo, não tem dente pra escovar Ai menina, sua ceia não vem assustar Fala que é mãe de santo e que tem seus orixá Umbanda dispensou, candomblé te expulsou Pensaram que tu era a encarnação do seu avô No centro de Macumbeira O apelido é satanás Quando dá dor de barriga até o diabo pede paz Parece um bambu Funaca de vudu Se chegar perto de mim eu falo Vai tomate cru Sem pensar foi mais uma brincadeira Fubanga na bachada É o mesmo que mulher feia Só vim pra sacudir A dupla de MCs Jorge e Daniel Só quer ver o povo sorrir É a Fubanga Macumbeira Oh oh o É A Fubanga Macumba É que saia Saravá É A Fubanga Macumbaya Hoje é Três, sexta-feira Tu vai ter que trabalhar É a Fubanga Macumbeira Só quer ver o povo Saia termônia Obrigado.